O bagulho virou lá do A e lá do B, ó O bagulho tá gostosinho, os bombeiros tá com nós, tá? O bombeiro fechou com nós Eles tão vindo, mané, ó Vai ter que vir mais, reforça, hein, rapaziada Tem que vir mais, hein Tem pouco aqui, hein E o escano não quer saber, não, filho Ó, ó, pau tá quebrando, ó Pau tá quebrando, foi o mal, hein Foi o mal, hein, que fez essa porra, hein Aí, ó Ó, pau quebrando, filho Chapô tá ali, tô indo pra medo doar alguém Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Vai acabar machucando a criança, ó Olha, olha 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 Olha, olha